Olá pessoal, então tá aí pessoal, essa aqui é a costal né, sempre eu tenho que fazer esses vídeos porque sempre aparecem novos clientes, pessoas que não entendem, às vezes os vídeos anteriores estão lá embaixo, ela vai com a enxada rotativa, ela vai com esse nailo que é pra você tá ligando aqui na cabeça dela, que é pra podar grama né, esse aqui é o guidãozinho, esse aqui é um jogo de chave, isso aqui é uma artezinha, isso aqui não é implemento, faz parte dela já montada né, vai com essa lâmina tem esse guidão, esse guidão, tem esse cardan flexível, esse cardan fixo e a máquina, tá aí, essa joia rara aqui, certo? Tá ok? Então tá aí, quando eu me refiro a máquina completa, é isso aqui meu irmão ó Apenas R$ 990,00, você tá adquirindo essa máquina completaça aí, apenas R$ 990,00, se você morar em local distante você vai acrescentar aí só o frete, tá ok? Máquina top de linha, acabamento de primeira qualidade, máquina feita para durar, tá certo? Um forte abraço e eu tô aguardando aí o seu contato, olha só, que belezura!